Amigos da TV Sucesso, nós estamos aqui em frente ao Conselho Tutelar. De acordo com denúncias, nesta tarde, de Langes, teria sido denunciado por pessoas, de acordo com informações passadas pela equipe do Conselho Tutelar, por abandono, negligência, abandono de incapaz, porque a mesma teria deixado duas crianças menor de idade. E este fato já tem acontecido há alguns dias. Nós vamos pedir licença para entrar aqui no Conselho Tutelar, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém em relação a este caso. O fato é que a denúncia é grave e, de acordo com o histórico, este fato não é a primeira vez que tem acontecido aqui na nossa cidade em relação a essas duas crianças. Nós vamos conversar com a Mara. Olá, Mara. Boa tarde. Tudo bem? Mara, em relação a essas crianças, essa denúncia de que esta mãe teria deixado as crianças em condições de maus tratos, essa denúncia, ela chegou ao Conselho Tutelar, ela procede? Sim. Às 15 horas recebemos essa denúncia anônima, que duas crianças de 9 e cerca de 5 anos estariam em uma casa sem a presença de um adulto. Nós fomos, constatamos que as crianças estavam sozinhas, com fome, o estado da casa muito sujo, chamamos a Polícia Militar para dar-nos apoio nessa situação também. Mara, nós podemos observar que você já tem um histórico das crianças e também da mãe que está aqui, este histórico. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Não é a primeira vez? Como é que está a relação da mãe em relação a essas crianças? Olha, é lá que nós deparamos quem eram as crianças, né, no endereço. Nós não sabíamos até no momento quem eram as crianças. E chegando aqui nós verificamos que realmente as crianças têm procedimentos aqui de negligência. Outras vezes ela deixou as crianças e saiu, deixou com outras pessoas que chegaram à denúncia. Dessa vez as crianças estavam sozinhas, com fome, dozem relatado, e não tinha ninguém lá no momento. Bom, essa situação, ela tem um agravante, porque o menor, que tem um pouquinho mais de idade, que é o do sexo masculino, ele já sofreu também algumas situações parecidas, e até no carro você veio conversando, falando com a gente que ele gosta realmente, tem aquele amor para a mãe, né, e a primeira impressão que se tem é essa, e parece que ele já conviveu com essa situação também em outra cidade. Isso é verdade, ele até relatou que a irmã não sabia para onde que ela estava indo, mas ele sabia, que na verdade ele não queria ficar longe da mãe, né, porque ele ama, né, mesmo maltratada a criança, mesmo acontecendo todas as negligências, eles amam a mãe, quem não ama a sua mãe, né, mas ela foi negligente. Segundo a denúncia, que tem dias, e pôde perceber pelos lixos e a condição da casa, que faz dias que eles estão sozinhos. Mara, qual era o risco que essas crianças corriam ali naquela residência? Todo o tempo, porque é uma criança de 9 e 5 anos, com vontade de comer, bater, ligar um, riscar um fósforo, né, e pegar fogo, todo o tempo, todo o risco, sem ir para a escola, né, eles não estavam indo, por quê? Não levantavam, não faziam comida, todo o tempo com risco, se passasse mal, desse febre, alguma coisa assim. Agradeço a Mara aqui, de acordo com informações, essa mulher, essa mãe, ela estaria em uma outra cidade, e de acordo também com informações que foi passada à nossa equipe de reportagem, ela, inclusive, já deixou as crianças aos cuidados de uma pessoa, inclusive, que não tem vínculo nenhum com a família. Neste caso, agora, o Conselho Tutelar vai repassar todas essas informações ao juiz, que será o responsável para verificar com quem realmente vai ficar a guarda dessas crianças.